As águas balançam, balançam, balançam As águas balançam, mostrando amor de Deus O poeminho pula, se pula, se pula O poeminho pula, mostrando amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando seu amor As águas balançam, balançam, balançam As águas balançam, mostrando amor de Deus O poeminho pula, se pula, se pula O poeminho pula, mostrando amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando seu amor A linda flor se abre, mostrando seu amor A linda flor se abre, mostrando seu amor Obrigado.